Durante a história do cinema, as mulheres se viam fazendo seus filmes de maneira independente. Nisso, elas tinham a liberdade de ousar e trazer temáticas feministas para a discussão das suas obras. Muitas dessas cineastas usaram e usam o cinema como investigação de construção do imaginário feminino, sendo seu lugar político, social, a fim de mostrar outro olhar sobre a mulher diferente dos que estavam sendo mostrados em Hollywood por volta dos anos 80. Diante disso, Margareth von Trotta, considerada líder do movimento do novo cinema alemão, constrói no filme Os Anos de Chumbo a figura de duas heroínas que sobrevivem à violência na Alemanha. Para se desfazer da herança nazista, muitos filmes alemães dos anos 70 e 80 trouxeram o tema do nazismo, porém, surgia a necessidade de trazer questões pessoais para as telas de cinema. E o filme Os Anos de Chumbo é um ótimo exemplo, pois o filme traz os dilemas pessoais inseridos neste polarizado cenário político na Europa no século XX. O filme tem duas irmãs como protagonistas, Juliene e Mariene, sendo Juliene mais velha um ano. As duas crescem em um ambiente envolvido pela insuficiência de uma mãe sem voz e de uma figura paterna repressora. Porém, as escolhas de vida das duas se diferem. Juliene trabalha em uma revista feminista e está ativamente envolvida em uma campanha a favor dos direitos das mulheres, enquanto Mariene se torna uma ativista radical. O filme mescla seus conflitos presentes com o flashback de suas infâncias. Através das cenas que revelam o passado, percebemos a troca de posição entre as personagens, pois era Juliene a rebelde que rebatia as ideias do pai e discutia com a professora, enquanto Mariene era incrivelmente obediente e seguia os padrões que a sociedade exigia. A rebeldia de Juliene é colocada como o mais saudável por vir da necessidade de construir uma identidade feminina, ao invés da obediência doentia de Mariene, que é movida pelo desejo de aprovação do pai e insegurança quanto a sua identidade feminina. Um detalhe que deixa essa questão mais clara é quando Juliene discute com a irmã da prisão e comenta que se ela tivesse nascido no regime de Hitler, Mariene teria sido uma apta ao nazismo. Isso só é possível perceber através das escolhas que a fizeram abandonar o seu filho pequeno, Jean, para viver no ativismo. Diante de uma estética realista e intratável, o filme revela a relação estreita entre duas mulheres e também uma dificuldade de estabelecer um limite entre o eu e o outro. Isso é claramente colocado na obsessão de Juliene por ajudar sua irmã que vive uma vida instável como fugitiva. Essa relação pode ser interpretada como a do duplo, sendo Mariene o duplo de Juliene, pois a irmã seria alguém que ela queria ser, uma mulher forte, bonita e livre. Isso só é possível porque vemos Mariene pelos olhos de Juliene, já que o filme carrega o ponto de vista dela. O filme também fala o quanto as ações das gerações anteriores afetam as futuras, pois assim como a opressão do pai e a impotência da mãe afetou as meninas, as suas ações atingiram o filho que Mariene deixou para trás. A criança foi abandonada pela mãe e com o suicídio do pai teria apenas a tia para ficar com a sua guarda. Porém, Juliene se recusa a carregar essa responsabilidade que seria de sua irmã, e o menino acaba parando no orfanato. É com excelência que Van Trota constrói seus personagens. Desvincula-se dos padrões de beleza e das ideias patriarcais para mostrar um feminino dentro de um contexto maior. Assim, ela traz a temática da discordância familiar e das estratégias esquerdistas do ativismo alemão, imersas dentro de um passado nazista e cristão que influenciam na formação do pensamento pessoal, social e político das personagens. E mesmo que os seus esforços não sejam reconhecidos, elas continuam ativamente dentro de uma luta íntima, social e política. Aplausos 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 Aplausos